Então é o seguinte, galera, hoje eu tô aqui com a Juliana no Minecraft, toda vez que a gente quebrar um bloco, esse bloco vai multiplicar por outro número... Tô explicando tudo errado. Cada vez que eu quebrar um bloco, vai ser multiplicado por dois, e aí esse dois... Coloca o meme da Nazaré, vai! É, e toda vez que... esse número vai ser multiplicado por dois, eu vou quebrar uma área... Vocês vão ver no vídeo, tá bom? Eu tô explicando meio enrola, mas vocês vão ver no vídeo. Mas olha, antes da gente começar, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, se inscreve no canal da Juliana também, e já comenta aqui também qual que é o seu bloco no Minecraft preferido. Não vale comentar diamante, não vale comentar. Ah, pronto. Tá bom? Então comenta aí embaixo, e agora bora lá! Ai, nossa, como eu sou desastrado! Nossa, a gente tá no hora de começar o vídeo! E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal! Seguem, Juliana, vamos começar aqui, então eu já pegando aqui a gente. Não, vamos, vamos. Você já quebrou um bloco, e eu já quebrei um também, então tá dois por dois. Então se a gente quebrar agora a árvore de novo... Tá, tá bom, tá com dois, então. Vou quebrar essa terra. Meu Deus, agora eu quebro três. Tu viu o que eu fiz? Eu quebrei um e quebrou dois aqui, ó. Eu tô com quatro. Meu Deus, Juliana. Ao invés de eu gastar isso na madeira, eu gastei isso quebrando terra. Tu fe... Mentira. Vamos pensar mais um cadinho aí, né, Julinha? Ó, tu para. Tá, ó, dentro dessa vila aqui tem uma caminha... Nossa Senhora. Juliana, não é só bloco. Qualquer coisa que eu quebro, o treco multiplica. É sério? É sério. Como assim? O que seria outra coisa? Tipo, eu fui quebrar ali uma cama ali agora pra me pegar, e quebrou tudo. Ah, beleza. Você quebra alguma coisa. Meu Deus, Juliana. Tá, vamos fazer o seguinte. 7 por 7. A nossa meta, então, vai ser encontrar um monte de diamante, fechou? Pode ser. O Razão, eu tô no 8. 8 por 8. Você já tá no 8? Eu tô no 7 por 7. Calma aí, segura essa mão um pouquinho aí. Vamos dar uma explorada nessa vila aqui antes de fazer comida, Juliana. É, a gente precisa de comida. Tu tá esquecendo da comida, daqui a pouco ele fica... Razão, me empresta um pão. Razão, me dá um pãozinho. Primeiro que eu não vou te pedir um pão emprestado, tá? Vai pro gente, então, dois, né, Camilona? Quebrar a casa toda. Meu Deus! Júlia, que isso? Quebrei a casa toda. Tu desfez a casa do villager, tadinho. Tá olhando pra você com a cara de, tipo... Ah, foi mal, villager. Cadê? Onde tem comida nessa vila? Não tô achando. Então, eu peguei uns fenos ali atrás. Tem mais aqui em cima. E me guiu os fenos aí atrás. E deixei minha amiga sem feno. Ah, é? Então tá bom. Então, você quer brigar comigo, né? Sai, sai. Quer brigar comigo, né? Sai. Você quer brigar comigo, né? Ai, eu não tenho nenhum. Você tá querendo brigar comigo, né? Palhaço. Ah, eu me confundi. Eu bati no cavalo achando que era você. Sai fora. Ó, deixa eu te falar. Vamos fazer agora, então, uma picareta. Já descer, pegar bastante iron. Depois a gente pega o Dima. Ah, mano, eu tava fazendo crafty tema. Crafty tema, o que faço? Ah, isso aqui é lento? Não posso fazer nada. Você não mexe comigo, não, viu? Você não mexe comigo, não. Você não me mexe comigo, não, hein? Se liga, o que eu faço? Não! Eu tava fazendo meu pãozinho. Cadê a minha crafty table? Para, Júlia. Para, Júlia. Deixa eu pegar minha picareta também. Ah, mano, tu tá fazendo isso comigo, não, né? Tu para. Achei ferro. Cadê minha crafty table? Meu Deus, ela quebrou a minha crafty table. Quebrei tudo. Você quer crafty table? Você não tem madeira? Vai ter que fazer? Você não gosta de fazer crafty table? Fiz de novo, né? É culpa tua. Mano, o que que tu fez aí? Travou tudo aqui, ó. Ó, pera. Eu tenho um plano para a gente achar diamante. É que agora eu tenho que tomar cuidado, que a gente tá quebrando as coisas muito rápido. É isso que eu ia falar. Vamos intercalando. Você quer uma vez, eu quero uma vez. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui uma fornalha, porque eu vou assar ferro para a gente poder pegar. Você quer pedra emprestada? Eu tô cheio de pedra aqui, Júlia. Pedra? É. Ah, não. Obrigada, amigo. Tô cheio de pedra. Você quer... Meu Deus. Largou tudo. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente morre, né? Tipo... Ah, e mais uma coisa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a bedrock a gente quebra também. É sério? Sério. Sério e realzão mesmo. Ah, então quebra para o lado. Estamos na camada 33. A gente precisa ainda chegar na 11 para conseguir diamante. Então, vambora. Aqui, já desce aqui. Aproveita para descer aqui, ó. Nossa, olha que legal que a gente encontrou. Calma aí que eu deixei a minha... Eu joguei minha madeira no chão. Ah, Júlia, eu preciso te contar a minha habilidade especial nova que eu tenho. Ó. Eu tenho o dom de... Encontrar diamante. Nossa. Nossa. Caramba, você é muito habilidoso em encontrar diamante com esse mundo difícil de minerar. É sério, tá? É sério. Nossa, o Razor, tá muito difícil, sério. Mano, tu tá quebrando o ponto já. Eu tô no 10, anda por 10. Eu tô no 16. Meu pai amado. Então é por isso. Nossa, tem ouro ali, ó. Ó, estamos agora na 9. A gente chamou ouro. É, ouro tem de monte, mas queria diamante. Ah. Calma, Razor, não seja apressado. É, né? Não seja apressado. Tá tudo largado, que tem um monte de bloco dropado aqui. Que isso, cara? Tu desceu junto comigo ou não, né? Acho que... Não. Júlia, ali já tem uma bedrock. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. O que que tu quebrou aí? Meu Deus, na hora que o bloco dropado tem... Razor. Júlia, cuidado onde você tá quebrando. Eu tô ouvindo. Mano, o que que você fez, Júlia? Você deu o comando. Não, eu esqueci. Então é isso, galera. Ô, cabeçuda. Mano, ela não pegou os trecos. Olha lá. Você tá viva? Dá pra pegar tudo aqui, madeira. Tô viva. Já pega tudo rápido, né? Esquece. Agora não tem... Agora é louco. Vem, vem, vem. Nossa. Caramba. Eu morri, né, Razor? Doi. Eu também... Que alguém... Eu tava do seu lado. Você me matou eu também. É. Você não viu o que você fez comigo? Você me matou. Eu? Você. Tu que quebrou o negócio, a culpa é minha. Você me matou, Razor. Não foi eu nada. Nem vem que não tem, não. Aí, ó. 14. Eu acho que a gente vai chegar dessa vez até o... Eu tô no máximo, é 16. Você já tá na máxima, meu... 16 é o máximo. Ainda bem, né? Porque tem gente que tem o dedo nervoso aí e não para de quebrar as trecos, olha lá. Ah, eu adoro. Pera aí, pera aí, pera aí. Para de quebrar... Tá. Meu Deus, ela... Cadê ela? Tô pegando ferro. O que que é esse minério novo? É cobre, né? É o cobre. O cobre não serve pra fazer quase nada. Mas dá pra fazer uma luneta legal. Hã? Dá pra fazer o quê? Uma luneta. Aquele negócio que vem de longe. Tipo binóculo. Que chato. É, bem legalzinho até, mas é chatinho. Dá pra fazer a coisa melhor, né? Entendi. Vai atualizar o Minecraft, aí eu quero ver que eles vão botar. Olha quanto XP. Quanto XP você já tá? Eu tô com 6. Eu tô com 8 agora. Meu Deus. Que lag. Eu tô com 7 agora. Júlia, você tá quebrando... Até agora não achou diamante, né? Deixa comigo. Tô falando pra você deixar comigo, tá vendo? Ah, então vai. Quebra aí, vai. Você quer ver eu achar diamante? Vai. Tu quer ver... Tá duvidando da minha habilidade, então. Legal, ela quebrou de novo. Agora tá lascada. Ai, eu não aguento. Eu tenho o dedo nervoso. Pera, pera, pera. A gente tá em qual camada? Estamos na 32. Então vamos quebrar pra baixo. Nossa, tá longe ainda. 14, 15. Agora eu tô no vezes 15. Vamos. Agora vai dar bom. Júlia. Vai, arrasou. Não se mexe agora. Pera, estamos na 16 ainda. Preciso quebrar mais uma. Isso. O que que foi? Isso, arrasou. É sobre isso. O que que foi? Estamos na 7, 7. Tá, agora presta só. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tá, vamos pra cá que aqui vai ter diamante, ó. Esse lado de cá. Não, mas não faz isso. O quê? Achei, achei! Eu falei que eu ia achar, moleque, aqui, ó. Fui eu. Fui você o quê? Sai fora. Não vem que não tem, não. Não vem roubar meu diamante, não. Cadê meu diamante? Você já pegou? Você pegou meu diamante? Você pegou meu diamante? Júlia, devolve. Eu acho melhor você dar aqui pro Inventry. Me dá meu diamante. Não quebra. Júlia. Júlia, pera, pera! Não! Eu não... No último instante que eu ia dar, você ia matar. Meu Deus do céu. Ah, não, 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 não. Não, agora você... Não, arrasou, eu falei. Eu acho melhor você dar aqui pro Inventry. Eu não tinha sacado o que que você queria fazer. Para! Espera, espera, espera. Não faz mais, não faz mais. Vamos descendo aqui, ó. Não. Júlia do céu, meu Deus do céu. Mano, é impossível jogar você aqui com a Júlia. É muito legal, velho. É muito legal, nada. Meu peço tá morrente. Aqui, ó. Eu vou pular ali embaixo aqui já. Tá. Eu vou achar mais de amante. Vê se tu fica namorando a sua aí, valeu? É? Valeu, valeu. Valeu? Valeu. Meu... É você ali? O que é aquilo ali? Nossa, aquela nova Lula. Tu viu? Ah! Tu tá me chamando de Lula. Não, uai. Tá me confundindo? Era... Olha o acionote amarelinho. Que bonitinho. Nunca vi um amarelo. Olha aqui, Júlia. Viu com o seu nome. Eu achei uma caverna, uma mina. Vamos cuidar dele, vamos cuidar dele. Eu achei uma mina. Que amarelinho? Que era o acionote amarelão. Como é que ele leva ele pra ir pra cima? O que que é isso? Você não sabe o que é o acionote? Não. É o novo móvel do Minecraft. Que bonitinho. Ele é muito fofinho. Tem rosa? Tem. Tem... O rosa eu acho que é o que mais tem. O amarelo é a primeira vez que eu vejo. Ele é da água. Ele pode ficar um tempinho fora da água. Mas não é muito recomendável, não. Opa! Você viu isso? Vi. Vai, pera, pera. Vamos procurar diamante por aqui? Não, por aqui não. Melhor não que a gente tá no 16x16, né? Você já viu? Faz assim, ó. Não! Ah, tudo fez sinal, né? Eu tô subindo, tô subindo. Você viu? Você põe o bloco no chão e quebra, entendeu? Aí ele quebra a obsidia. É. É. Não, a obsidia não. Pera. Ó, aquela hora você tinha achado seis diamantes. Então é isso. É, eu achei, né? Não, eu achei. Ela admitiu. Acabou de admitir. Falou que eu achei. Vocês viram. Vocês viram. Não, não. Não, pera, pera. Cadê meu axolote? Tu matou meu axolote, mano? Não, claro que não. Mano, tu matou meu axolote, Júlia. Eu matei. Agora tu vai pro Void. Agora você já vem. Agora. Agora você vem. Não fui eu. Agora tu vem. Tu matou meu axolote, né? Tu matou meu axolote, né? Eu fui. Vem junto então, por favor. Vai, ô, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Eu não jogo mais esse negócio com o Azul, não. Eu crujo com tu. Ah, tchau. Tchau. Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assim que um desses outros dois também tá aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos estão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu!